Já sabe quais personagens vão aparecer em Super Mario 2? Será que os pais da princesa Peach vão aparecer na continuação? Você já parou pra pensar por que o Luma era tão mórbido e tão feliz ao mesmo tempo? Super Mario tá batendo recordes atrás de recordes de bilheteria. E como geral gostou do filme, pelo menos se tratando do público, os críticos que me perdoem... Ah, não tem outra pessoa pra você chatear. Muitas perguntas bombaram na internet sobre questões que ficaram em aberto em Super Mario o filme. Mas sem bronca, porque a gente tá aqui hoje pra te contar tudo o que descobrimos sobre o próximo filme do Mario e todas as novidades que podem pintar na próxima produção. Vamos te responder as 10 perguntas que os fãs do Mario querem saber. Mesmo sem uma continuação confirmada tá na cara que com certeza vai ter um Super Mario 2. E talvez até mais. Muitos fãs tão acreditando que pelo menos um filme do Donkey Kong e um da Princesa Peach podem estar chegando em breve. Vamos cruzar os dedos. Inclusive, existem boatos, repito, boatos, que o filme do Gorila, que se tornou amigo do Super Mario, já estaria em processo de desenvolvimento. Será que vai rolar o rap do Donkey Kong 2? Faz isso por favor, Nintendo. Mas se tratando do filme do Mario, muitas dúvidas ficaram no ar. E você sabe, perguntas existem pra serem respondidas. E a gente aqui do canal fez uma investigação e descobriu um monte de coisas e teorias que podem pintar em Super Mario Bros. 2. Planta uma bananeira e relaxa que lá vem vídeo de qualidade. 1. Por que o Luma fala da morte de maneira tão feliz? Um dos personagens coadjuvantes que mais chamou a atenção no filme do Super Mario sem dúvidas foi aquele Luma, de voz meiga e carinha fofa, mas que ao mesmo tempo com suas palavras sugava todo tipo de esperança do coração de quem tava por perto. Mas afinal, por que ele tinha essa diferença entre suas características tão fofinhas e seu comportamento tão deprê? Talvez você ainda não saiba, mas os Lumas apareceram pela primeira vez no jogo Super Mario Galaxy em 2007. Na história, eles são criaturinhas parecidas com estrelas, só que muito iguais a gotinhas também. Apesar de serem sua maioria amarelas, algumas, como a nossa amiguinha do filme, podem ser de outras cores. Elas são amigas de Rosalina, guarda esse nome, porque tem uma teoria muito legal envolvendo ela e o próximo filme do Mario. Mas afinal, por que ela era meio zuretinha? Quando exatamente você ficou maluco? As estrelas possuem uma vida muito longa. Viver centenas de anos pode fazê-las perderem um pouco da sanidade. Essa seria uma possibilidade que explicaria um pouco da semi-loucura da estrelinha mágica. Outro ponto é que as Lumas basicamente passam as suas vidas vagando pelo universo procurando suas mães, que desapareceram. E provavelmente foi assim que o Bowser capturou aquela Luma, que deve ter ficado perdida depois de vagar, e acabar indo pra um local em que o Bowser estava. Então por procurar tanto sua mãe e não a achar, ela pode ter ficado desesperançada. Coitadinha, dá vontade de apertar de tão fofinha que ela é. Inclusive, a Rosalina, que a gente falou agora há pouco, conta histórias pra elas dormirem toda noite. E portanto, é uma boa mãe pra elas. Mas com certeza foi uma ideia muito engraçada colocar aquela Lumazinha na prisão com o Luigi. Foi muito bom. 2. Por que o Yoshi não apareceu? Se você assistiu Super Mario no cinema e não foi muito apressado pra ir embora, com certeza viu o ovo do Yoshi se chocando no final. Isso quer dizer que além do filme ter uma continuação, o simpático dinossauro certamente vai fazer parte do, entre aspas, elenco da próxima produção. Agora muitos se perguntaram por que ele não apareceu já nesse primeiro filme. Inclusive tem um momento que apareceram vários dinossaurozinhos coloridos correndo. E muitos acreditaram que em algum momento o Yoshi iria participar das aventuras. Mas temos que lembrar que ele é um dos personagens mais frequentes e amados da franquia. Inclusive, em um dos desenhos do Mario, o Super Mario World, Aventuras de Mario e Yoshi de 1992, ele era um dos personagens principais do desenho. Esse filme do Mario teve muitos personagens importantes e tinha o grande risco do Mario e do Luigi acabar não sendo bem desenvolvidos e perderem a importância que eles podem ter no segundo filme. Quem sabe não pinta até mesmo a ilha de Yoshi e o Baby Mario e o Baby Luigi na continuação da franquia. 3. As princesas Daisy e Rosalina vão aparecer em um próximo filme? Se existe uma categoria que tem presença marcada nos jogos do Mario, essa é a das princesas. Acho que só perde pro Hora de Aventura, porque ali o que não faltavam era reinos e mais reinos. Mas Super Mario tem algumas princesas além da heróica e destemida Peach. Por exemplo, a princesa Daisy que não apareceu no filme é considerada a melhor amiga da Peach nos games. Ela é conhecida como a princesa das margaridas, e sua aparência, principalmente a cor dos seus cabelos, se assemelha muito a algumas versões da Peach dos games mais antigos. Sim, ela é bem próxima do Luigi nos jogos. Será que vem um date por aí? Ou será que não? Rosalina, como a gente falou, é a mãe adotiva dos Lumas. E com o passar do tempo cuidando das estrelinhas, seu coração mágico despertou. E ela se tornou a princesa Rosalinda. Ela é a responsável por vigiar e proteger o cosmos. Uma grande responsabilidade. E se eu tivesse que apostar, eu diria que com certeza ela vai estar no próximo filme do Mario. Inclusive existe uma teoria muito legal, que fala que pode existir um parentesco entre a princesa Rosalinda e a princesa Peach. Então a gente acredita e torce pra que as duas princesas participem do próximo filme do Super Mario. 4. Por que os pais da Peach a abandonaram? Como a gente pôde ver no filme, a princesa Peach chegou ao reino cogumelo bem pequenininha. Ainda de chupeta, por um portal muito parecido com o que levou o Mario e o Luigi. Logo, ela não vai se lembrar exatamente de onde veio e quem eram seus pais. Então a gente não pode dizer que eles a abandonaram de fato. Talvez eles estejam a procurando por todos esses anos que ela cresceu. E se tornou a monarca dos cabecinha de cogumelo. Mas afinal, quem são os pais dela? O filme não tem nenhuma dica ou informação sobre isso. Mas a gente tem uma teoria muito boa sobre a origem da Peach. E quem é sua mãe? Que você pode conferir nesse vídeo. Quem são os pais da princesa Peach? Que ficou muito maneiro e você tem que dar uma conferida. Mas se eu fosse dar um palpite, diria que no próximo filme a gente com certeza vai ter esse mistério desvendado. Conta pra gente se você acha que os pais da Peach vão aparecer no segundo filme do Super Mario. A gente quer saber sua opinião. 5. Por que o pai do Mario não sentia orgulho dele? Logo no início do filme, a gente vê a família Mario reunida pra poder jantar todo mundo junto. Podemos ver o avô, tio, a mãe e o pai do Mario. E mais dois personagens que a gente não pode afirmar com certeza. Mas acreditamos que seja o primo do Mario e do Luigi e sua esposa. Assim como a filhinha dos dois. E em um determinado momento, podemos ver que o pai do Mario fala que se Luigi continuar seguindo o Mario não vai a lugar nenhum. Isso porque os irmãos saíram da empresa que trabalhavam. A gente pode notar que no final do filme ele parece estar meio orgulhoso dos dois. 6. Toadsworth tava lá o tempo todo? Sabemos que no filme os pais da princesa Peach não são mencionados. Mas em outras mídias não é muito diferente. Já que o pai e a mãe da princesa raramente são mencionados ou mostrados. Por esse motivo, algumas outras figuras assumem o papel de aconselhar e cuidar da princesa Peach. Um dos mais conhecidos sem dúvidas é o Toadsworth. Ele é um dos cogumelos mais velhos e experientes, que é um mordomo real. E acompanha a princesa estando ao seu lado em muitos momentos. Mas ele sempre tá com ela. Onde ele tava no decorrer do filme? Em uma determinada cena, quando os cogumelos estão no grande salão, podemos ver que um deles especificamente usa óculos. E por um momento podemos ter a impressão que se tratava do Toadsworth. Mas quando paramos a cena, ficou mais claro que era um Toad que simplesmente precisava de óculos. Provavelmente pra não acontecer isso quando estivesse dirigindo. Se você não tá familiarizado, o Wario é o antigo amigo e rival de Mario. Ele apareceu pela primeira vez no jogo Super Mario Land 2, mas veja que ele não é arco-inimigo do Mario, e sim rival. Tentando sempre superá-lo, o Bowser já ocupa esse posto afinal. Já o Waluigi meio que foi criado pra ser o parceiro do Wario, assim como o Luigi é do Mario. Como nem sempre, ou quase sempre, a Nintendo acaba gerando informações desencontradas, não fica claro se eles são irmãos ou primos. Mas com certeza eles vão aparecer no próximo filme do Mario, pra ser uma dupla que vai no mínimo atrapalhar. Mas quem sabe eles no decorrer do filme não começam a ajudar o Mario e o Luigi. Isso como acontece em alguns jogos, não é mesmo? 8. Os Koopalings vão resgatar o Bowser no próximo filme? Por muito tempo se imaginou que os sete Koopalings seriam filhos do Bowser, mas na verdade eles serviam a ele como seus generais. Eles eram os chefes de fases que tinham que ser derrotados em jogos como Super Mario Bros. 3. E cada um deles é inspirado em um artista diferente. Inclusive um deles sendo inspirado no grande músico Beethoven, que se chama Ludwig von Koopa. Inclusive a cena em que o Bowser tá tocando e cantando apaixonadamente pra Princesa Peach deu até uma dozinha dele nessa hora. É uma clara referência ao seu Koopalings, que é fã de música clássica. E o melhor instrumento pra música clássica é o piano. Tô sentindo o cheiro de Koopalings nos próximos filmes. E qual a melhor forma deles aparecerem do que resgatando seu papai que tá naquela situação? 9. E o Bowser Jr., ele já nasceu? De fato, o Bowser Jr. é o único filho legítimo do maior vilão da franquia do Mario. E esse não precisa nem fazer exame de DNA, porque tá na cara que ele tem as presas e a maldade do papai. Não é, filhinho? Mas com certeza ele ainda não nasceu, porque se seu ovo... Sim, a gente tem certeza que ele veio de um ovo. Já tivesse chocado? Com certeza ele estaria dando apoio ao seu pai. Outra coisa interessante é que a mãe do Bowser Jr. é desconhecida até o momento. Então muitos acham que Bowser utilizou magia pra criar o ovo em que seu filho nasceu. Que faria muito sentido. E caso ele seja resgatado pelos Koopalings, acredito que ter um filho ao lado iria ajudar e muito a conseguir conquistar. Pra não falar sequestrar a Princesa Peach, não é mesmo? 10. O próximo filme do Mario vai ter o Donkey Kong? Como a gente pode falar, a história entre Mario e Donkey Kong é bem antiga. Na verdade, os dois foram lançados no mesmo jogo, lá em 1981. O arcade Donkey Kong. Mario era o herói que tentava salvar a Pauline, que era a donzela em perigo, enquanto o gorila louco jogava barris pra impedir. E vemos que meio que essa rivalidade ainda permanece, pelo menos no primeiro encontro do filme. Já que Mario precisa e consegue derrotar o gorilão. Mas antes ele toma porrada pra caramba, que acaba se tornando amigo e indo até mesmo pra Nova York nas cenas finais. Mas o Donkey Kong possui uma franquia de games pra chamar de sua. E segundo rumores, um filme com o gorila como personagem principal já tá em desenvolvimento. Então a pergunta certa seria, será que o Mario vai aparecer no filme do Donkey Kong? Seria muito legal se isso acontecesse. Se você tem mais alguma pergunta que gostaria que fosse respondida a respeito do próximo filme do Mario, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não tenha alguma teoria sobre ela. E se você também tiver uma teoria, conta pra gente saber. A gente é muito curiosa. Até a próxima. Valeu.